Vai dando pinta de virar 0 a 0 nesse primeiro tempo, a não ser que o Brasil consiga alguma coisa nesse ataque. Fábio Departiu. Ui, trabalha pelo meio. Paulinho. Aí o Coutinho sempre se espera alguma coisa dele. Neymar, Marcelo, para Neymar, alguém tem que encostar. Ele parte, isso vai porque ele não tem a desce. Não tem o... E aí, ele está torcendo para o Brasil, porque o Brasil é azul. E o Brasil é azul? Algumas vaias da torcida. E a torcida pela torcida da Costa Rica, por Neymar, que nitidamente se projetou em cima da marcação. Mira, olha. Cara, 0 a 0. 0 para o Brasil. 0 para o Brasil e 0 para a Costa Rica. 0 para o Corinthians. 0 para o Corinthians. É um apelo muito experiente, né? Por isso que até se fala, deu uma possibilidade de chegar. Vai, Brasil! 0 para o Brasil, meu. Estou maquiando a Isabela, hein? O que é isso que é isso? Eu acho que eu vou botar um pouquinho de amarelo. Né? Um pouquinho. Eu vou botar amarelo na boca. Mentira, eu vou botar nele. Eu vou botar amarelo na boca. Vocês não tampam, não? O daqui não tá. Vocês não estão tampando? Não estão. Gente! Olha o meu rosto! Tá aqui. Não é não. Me dá, me dá. É assim, ó. Não, não. É o preto. É o preto. Cadê ele? Não, é o preto. É o preto. Cadê o preto? É que esse aqui é o preto. Esse aqui deve ser. Esse aqui é o amarelo, eu acho. É o amarelo. Pera, Bel. Eu quero ver isso. É o amarelo, mas aqui não esturou. Não esturou. Cadê o preto? Deixa eu pegar aqui. E já vai pro segundo tempo e ainda nem o outro. Vai, Neymar! Vai! Uh! Olha as costas. Ele levou uma pancada de novo, Neymar. Quais você tem, Kiara? Deixa eu passar aqui. Depois eu quero passar amarelo. Brilho. Segura aqui, Kiara. Se calma! Eu quero, gente, eu quero passar amarelo. Espera aí, depois dá uma bebeia. Não perguntei. Então segura pra mim, Kiara. Tô passando amarelo sobre você, né? O que é que eu passo entre o... Não, eu quero passar amarelo sobre o ar. Não tô dando, né? Passa. Vem, o que é que eu passo entre o... Quer? A gente tá ficando feia. A gente não quer ver isso? Eu dou amarelo, Kiara. Tá, meu bem. Só pode jogar pra dar raio. Tá lá. A raio também tá com corretivite. A raio também tá com corretivite. A raio também tá com corretivite, Cabinho. A raio também tá. Tô. Tá passar branco, Bel. Eu tô feia demais. Eu tô feia demais. Cadê, gente? Passa o branco, filho. O que é que tem, gente? Ó. Só pra torcer, né? É tinta guache, tá, gente? Não faz com tinta que não sai. É tinta guache. Só faça isso quando a tinta guache. Vai, mano. Aqui, ó. Como é que tem o branco? Não, mas eu tô com o branco. É de tinta guache. Não, tinta guache. É de tinta guache. Olha, galera. O que que eu tô fazendo? Tu não vai tomar tanto brancelhão. Pera. Pera. Manda Clara, olha pra mim. Ai, não, não tá pintado. Com licença, gente. Escrevi Brasil ali, mas eu tenho que fazer uma tinta. Tô muito maquiada. Braco. Eu tô. Cadê tu? Tá, ó. Ó, como tá? Tá assim, ó. Tá enxergando. Basta pra Chiara. Tá enxergando, filho. A Chiara tá ruim. Tô me vendo ali no óculos. Ó, Rayane, que bonita. Tá linda. Olha aí o Rayane. Ai, meu Deus. Cadê? Eu vou passar mais. Gente, já vai, gente. Olha como é que eu acho. Bye, bye.